Abertura Olá, muito boa tarde a você, nosso querido Eternauta, que nos acompanha no portal Amazonas 1. Hoje vamos falar sobre toda essa questão envolvendo a zona azul que foi implantada pela Prefeitura de Manaus. A gente vai tentar um pouco entender como é que funciona essa situação. E para conversar, explicar melhor, detalhar melhor sobre esse assunto, estamos aqui com o diretor operacional do consórcio Amazônia, Guilherme Rocha. Guilherme, seja bem-vindo ao portal Amazonas 1. Obrigado. Guilherme, vamos procurar entender o que é a zona azul. A pessoa chega no centro, antes muitos flanelinhas, inclusive não é regulamentada essa profissão de flanelinhas, tinha alguns espaços onde a pessoa estacionava, agora não é mais dessa forma, agora algumas áreas do centro são administradas pelo consórcio. Como é que funciona essa situação da zona azul no centro da cidade? Primeiro é importante a gente dizer a área delimitada hoje pelo zona azul, que compreende entre Leonardo Mauchera em cima e 7 de setembro embaixo. O lado esquerdo do mapa seria Luiz Antony e ao outro extremo é Joaquim Nabuco. Então, hoje, grande parte dessas ruas que compreendem essa área estão sinalizadas, e essa sinalização é importante, tem algumas ruas que hoje não estão constando, tipo Saldanha Marinha, mas onde tiver sinalização horizontal com a numeração das vagas e onde tiver sinalização vertical que tem lá demarcando o que é a zona azul, está em funcionamento. Está em funcionamento, e nessas ruas a gente tem ouvido algumas contra-informações por parte de flanelinhas, dizendo aos usuários que ali não está implantado e que não é verdade, e tem ocorrido alguns problemas de informação, porque, como eu estava contando aqui, nós temos um trabalhador, um monitor nosso para cada 25 vagas. E flanelinha o efetivo é muito maior, você tem um para cada 10. Então, a gente tem que lidar com essa informação e nosso papel aqui, justamente, nesse tipo de mídia aqui, é divulgar as informações. Como é que o motorista pode identificar? Está demarcado, tem placas, tem faixas, como é que a pessoa pode saber que ali é uma área que ele pode estacionar e que vai ter um monitor? Exato. Tem a placa, que é uma placa clara, dizendo que ali é a zona azul, e se as vagas são demarcadas, com o número da vaga. Aí ele pode saber que ele está dentro de uma área zona azul. Quando ele chegar, o ideal é que ele se utilize das plataformas digitais, ou mesmo adquirir um crédito pré-pago, porque dessa forma ele tem muito conforto. Se ele tiver adquirido pelo site, ou mesmo pelo aplicativo, ele simplesmente desce do veículo, fecha a porta, ele não precisa tomar providência nenhuma. O monitor, o trabalho do monitoramento, ele vai identificar a placa do veículo, vai ver que existe crédito naquela placa, e aí começa a fazer o valor desses créditos, a utilização desse valor. É a maneira mais confortável para o usuário. Caso contrário, ele precisa se informar com alguém na rua, se há um comércio local já naquela rua vendendo os créditos, ou aonde se encontra o monitor. O usuário está imaginando que o nosso monitor vá de encontro a esse usuário. Ele tem muitos papéis a serem efetuados dentro desse trabalho de monitoramento, que não só a venda. Ele faz a fiscalização, a checagem, o tempo de estacionamento, o papel dele é muito amplo, e dentre outras coisas ele efetua a venda. Então, sendo assim, ele precisa tomar o cuidado, pois que tem até 15 minutos para ele fazer essa regularização do estacionamento, para que ele vá até um comércio, no caso nós já temos as bancas da Eduardo, nós já temos mais de 10 comércios cadastrados, e aí ele faça a busca ou do monitor ou do comércio para fazer a regularização do estacionamento. Só para a gente entender, vamos lá para o Pátio que ainda ficou. O motorista chegou, estacionou, ele tem 15 minutos, é isso? 15 minutos de tolerância. De tolerância. Exato. Ele não comprou crédito... Em digital. Em digital. O monitor vai até ele e cobra o valor correspondente? Quanto é que é esse valor? Não, o monitor, então, o trabalho do monitor, ele não vai lá cobrar. Ele que tem que ir até o monitor, porque o monitor, ele faz o trabalho de monitoramento do estacionamento. Ele está lá para fazer diversas atividades. Dentre elas é efetuar a venda. Então, o usuário tem que tomar cuidado de ir até o... Se informar onde está o monitor. Todas as ruas hoje que estão implantadas na zona azul, existe um monitor trabalhando. Mas como é que faz? Ele não encontrou... Porque tem uma grande reclamação, a gente tem acompanhado. Eu, inclusive, uma vez fui até o centro de Manaus, estacionei, e na saída não consegui encontrar nenhum monitor. Acabei saindo da vaga. Como é que é feito esse trabalho caso ele não encontre o monitor? Ele vai encontrar de certa forma, mas caso ele não encontre, ele está sujeito a alguma multa, alguma coisa do tipo? Ele está sujeito. Ele tem... Vamos lá, Tiago. Passou desses 15 minutos, Provavelmente, o monitor vai checar lá novamente se o veículo regularizou a vaga ou não, porque nesse meio tempo você pode ter entrado num site e adquirido o crédito. Você pode chegar dentro do teu escritório e falar, ah, vou comprar aqui e vou regularizar a minha compra. Ou mesmo baixar do aplicativo, ou mesmo você pode ter comprado no comércio que não com o monitor. Ele vai lá checar. Passado alguns minutos, ele fala, bom, esse veículo está regular. Ok. Se ele chegar e ver que esse veículo não está irregular, ele já acusa a irregularidade, vai ficar um papel impresso no parabrisa do veículo, e a partir desse momento já está sujeito à sanção por parte da Manaus Trans. A partir desse momento, chega no CCO da Manaus Trans, que ele tem lá um computador que recebe os veículos que estão estacionados de forma irregular, eles acionam o agente de trânsito mais próximo e aí já está sujeito a receber o alto de infração, que são, pelo Código Brasileiro, um valor de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira. Essa notificação que é deixada é para ele pagar ou é só notificação que ele está sujeitando? Não, a notificação não necessariamente é a emissão do alto de infração. A emissão, essa notificação é colocada pelos nossos monitores, mas o alto de infração apenas é emitido pela Manaus Trans. Pela Manaus Trans, isso. O senhor fala, Crédito, é o mesmo sistema utilizado para Vale Transporte, coisas do tipo? A pessoa compra, como é que ela compra? Ela pode adquirir essa compra pela internet, o aplicativo? Qual é o aplicativo? É, o aplicativo, nas lojas, tanto do Google Play como da Apple Store, você vai procurar Zonas Humanals. Aí você vai baixar o aplicativo, você vai entrar com as informações básicas, que é ter o CPF, e-mail e uma senha. E, naturalmente, você precisa do cartão de crédito para efetuar a compra pelo aplicativo. Você pode fazer também via débito pelo aplicativo, não permite, fazendo pelo site, que é o ZAManaus.com.br. Ali você pode usar tanto o débito quanto o crédito. E no comércio e os monitores, aí você pode usar o dinheiro. Entendi. Mas, quando a gente fala de comprar os créditos já no aplicativo, a gente fala para aquelas pessoas, é claro, que vão constantemente ao centro, trabalham no centro, têm que estacionar. Agora, aquelas pessoas que vão esporadicamente, uma vez ou outra, que não vão precisar necessariamente do aplicativo para ficar comprando toda hora, porque eles não vão usar. Você pode fazer uma compra individual pelo site, se você quiser o conforto total. Ou você chegar lá, você vai ser obrigado a ir até o comércio, ou ir até o monitor para efetuar essa compra individual. Eu vou no site, já compro o tempo... Você vai cadastrar o teu veículo, se vai comprar, eu quero comprar uma hora. É possível você comprar uma hora. Uma hora custa quanto hoje? R$ 2,45. R$ 2,45 é a hora... É o valor de uma hora. De uma hora, no caso. Mas você está tirando os 15 minutos de tolerância ou uma hora no todo? Não, então, se você quiser utilizar o aplicativo, você pode acionar essa uma hora depois dos seus 15 minutos. Você não precisa... Você pode ganhar em tese esses seus 15 minutos, que está regulamentado pela lei aprovada aqui. Então, seria bom que a pessoa tivesse, de certa forma, o aplicativo, né? É, seria bem mais cômodo. Exato. Tem cidades que estão com 50% da venda via aplicativo. No caso de São Paulo, é 100%, porque não existe outra forma de fazer a regularização do teu estacionamento que não pelos aplicativos. Como é que está sendo feito esse trabalho com os flanelinhas? Tem muito problema ainda? Temos, temos sim. Primeiro, grande parte do nosso efetivo, se não é ex-flanelinha, é familiar indicado. Então, a gente teve uma conduta social de integrá-los ao sistema. Depois, a gente entrou numa negociação para que eles fizessem justamente a venda desses créditos. E acabou não sendo bem-sucedida. E de forma que o canal de venda terceiro será via os comércios mesmo. E temos tido bastante vandalismo em algumas ruas pontuais. Não é uma coisa crônica em toda a Zona Azul. São alguns endereços específicos. Mas que a gente está tratando, a Manaus Trans, a polícia, todos têm nos ajudado bastante. Eu acho que, em mais algum tempo, a gente consegue superar esses problemas. Eu pergunto também, né, porque eu passei por essa situação no centro de Manaus quando o flanelinha tentou fazer com que eu estacionasse numa área de Zona Azul. E a gente teve uma pequena discussão quanto à situação. O motorista, então, não precisa ficar acuado com a presença de um flanelinha. Ele precisa fazer cumprir a lei do Zona Azul, então. Exatamente. Ele tem que... Diminuiu bastante já a atuação dos flanelinhas na área da Zona Azul. Hoje ele é bem menor onde está implantado o sistema do que anteriormente. Mas ainda existe uma insistência de alguns flanelinhas de continuarem na área. Eu acho que, com o tempo, vai diminuir. Vai ficar alguns que lavam o veículo. Eu acredito que vai acabar ficando. Mas diminuiu bastante. O usuário já pode notar que isso já foi uma evolução. Eu estou falando dos motoristas, mas eu também falo dos monitores. Os monitores têm sofrido algum tipo de retaliação por causa dos flanelinhas? Tem, tem sim. Tem sim. Tivemos já agressão em mais de um monitor nosso. Tivemos problema com algumas meninas. Já a flanelinha que mostrou a arma, que mostrou a faca. Mas isso tudo está sendo devidamente retratado e acompanhado pela polícia. Então, por isso, a gente pede, inclusive, aos nossos internautas, você que vai até o centro, não compactue com esse tipo de situação, com os flanelinhas. Colabore com o trabalho dos monitores. Verdade. Inclusive, quantos monitores que atuam no centro da cidade? São 60 hoje. São 60 que atuam. E eles já fazem um trabalho tão pesado para a gente não colaborar, então fica difícil. Então, você que é motorista que vai até o centro, colabore com essa situação. E como é que está a situação para aumentar o Zona Azul? Ainda vai demorar muito? Ainda tem um projeto todo para aumentar as ruas? Tem os processos da Manaus Trans, tem o departamento de engenharia, que estão estudando e vendo as demandas. A gente está nesse início, que eu acredito que já surtiu efeito, já melhorou muito a fluidez do trânsito nas regiões, na região onde foi implantado, já melhorou a questão da falta de vagas e a Manaus Trans está atenta para como é que serão as expansões agora. Então, a gente está aguardando, de fato, a Manaus Trans. Nós vimos que antes a desorganização no centro da cidade em relação a estacionamentos era gritante. Carros estacionados de todas as bandeiras, de todos os jeitos. É, fila dupla, tripla. Sim. Então, isso já acabou. A Zona Azul é o caminho para organizar uma área urbana, uma área central com um grande número de veículos. É, não tenha dúvida daquilo que eu estava comentando. Se você, Tiago, vai lá e fica dando quatro voltas no quarteirão, eu dou quatro, o pessoal dá mais... A gente vai formando um trânsito e um caos. Se a gente chega e estaciona logo de cara, melhora muito o trânsito. Então, de fato, você subir a Eduardo hoje mudou muito. Hoje, aquele trânsito flui. Flui. Não tem retenções. Exatamente. Bom, eu só queria relembrar mais uma vez para o nosso querido internauta, para a gente não se perder a noção, porque são muitos detalhes. Não esqueça de baixar o aplicativo. É bom você abaixar o aplicativo. Eu queria que o senhor falasse de novo a respeito do aplicativo, como faz para baixar, para o nosso querido internauta saber como ele pode fazer e todo o trâmite para que ele possa comprar os créditos. É, a busca é na Apple Store ou Google Play, Zona Azul Manaus, e aí você vai entrar com os seus dados básicos, que é a placa do veículo, o CPF, você pode cadastrar mais de um veículo e o e-mail. A partir daí, você habilita e precisa de um cartão de crédito, você habilita e pode, se quiser fazer a compra individual de um crédito, você pode. Mas eu acho que o ideal é você já deixar um valor, é o que fazia antigamente, quando você comprava nas cidades que tinham o sistema antigo de talonário, você comprava o talão, né? Porque é muito confortável para o usuário. A partir do momento que aquele veículo, naquela placa identificada, já tem o valor adquirido, ele não precisa abrir nenhum aplicativo quando ele estaciona, ele pode simplesmente descer do carro. O crédito, quando você fala em crédito, é equivalente a uma hora? É equivalente a uma hora, exatamente. Então você compra por unidades, que equivale a horas. Isso. Você pode comprar valor também, se quiser comprar 20 reais, que não é exatamente uma hora, o valor de horas, você pode adquirir o valor que desejado. Se uma pessoa vai 15 dias, 15 vezes ao centro no dia, seria ideal que eu comprasse 30. Exato. Já para deixar um... Deixa, deixa e vai ter o conforto máximo. E o aplicativo avisa a hora que o crédito já está baixo, e, vamos dizer, ele fala, no meu perfil eu vou usar esse valor em 3 dias. Então é bom que ele faça a nova... A gente percebe muito que tem usuário que adquire à noite, fora do horário de funcionamento, tem bastante usuário que faz essa aquisição. Às 10 da noite a gente acompanha toda essa evolução, 11 da noite, 3 da manhã, acho que tem gente que vai dormir tarde ou acorda cedo, e já deixa essa providência tomada antes de estacionar, que é o mais confortável mesmo. O aplicativo avisa, então, se quando está acabando... Ele avisa, ele avisa. Se eu não me engano, ele está regulado para 10 reais. Abaixo de 10 reais ele já dá... Ele já dá um aviso para o usuário para fazer nova compra. E até um controle para o usuário não se perder e não ficar de repente sem multado, né? Exatamente. Lembrando que tem um aplicativo, tem um site que você também pode comprar. Que é no zamanaus.com.br. Esse aí é para aquelas pessoas que, mais uma vez, repita, é bom que você baixe o aplicativo. Mas se não quiser baixar o aplicativo por falta de memória no celular, ou qualquer coisa do tipo, ou o celular não tem... Aquele usuário que vai uma vez por mês, e ele falar, não vou baixar o aplicativo, ele pode usar o fundo do conforto da mesma forma. Ele faz essa compra pelo site, que o efeito é o mesmo para ele. Isso é uma compra diária, no caso, né? Exato. No centro também tem as bancas, o senhor diz. Tem quantas bancas? Temos hoje, são seis ou sete. Eu acho que já são sete bancas no centro. Como é que fazemos para identificar essas bancas? Elas estão... As bancas estão um banner e algumas já tem até uma mídia nas costas dela, que identifica uma mídia grande, que tem dois por três. Não dá para passar a despreceber. Dois não, acho que é um por três, exato. Compre aqui crédito, Zona Azul, alguma coisa do tipo, avisando. Está bem identificado. Está bem identificado. É só procurar. E os monitores, como fazemos para identificá-los? O monitor está uniformizado com a roupa do Zona Azul. E o pessoal na rua, normalmente você pergunta, onde é que está o monitor? Está ali, o pessoal mesmo pode ajudar com isso. Lembra que é um para vinte... Nós estamos com um para cada vinte e cinco vagas. Vinte e cinco vagas. Ele vai estar em um perímetro pequeno, vai ser fácil de encontrar. Vai ser fácil. Bom, conversamos com o Guilherme Rocha. Guilherme, muito obrigado pelos esclarecimentos. Esperamos que você, internauta, mais uma vez colabore com o Zona Azul, que com certeza vai melhorar não só a questão de fluidez no trânsito, mas o aspecto visual do centro de Manaus. É, já está ficando bonitinho. Guilherme, mais uma vez obrigado ao convite. Está bom. De ter aceitado o convite para o portal Amazonas 1. Eu que agradeço. O centro merece isso. É um centro tão bonito. A cidade com os prédios históricos tão bacanas. Eu acho que vai ser uma boa implantação esse projeto para a cidade. Mais uma vez obrigado, Guilherme. E querido internauta, colabore com o Zona Azul. Ficamos por aqui, portal Amazonas 1, informação com qualidade. Obrigado. 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 Obrigado.